Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos falar de looks que você com certeza vai amar porque tem um caimento impecável, aquela malha jersey, que é aquela malha fria de qualidade aquela peça que você tem por anos, que você lava e ela continua nova que você pode carregar numa mala porque ela não amassa que você usa em qualquer época do ano, ela tem uma vestibilidade incrível, um caimento vamos começar com esse primeiro look, olha que lindo, olha como ficou dentro do corpo esse drapeado todinho da lateral, olha, que dá um caimento impecável nessa peça aqui gente, a gente tem até o tamanho 54 desse vestido, demais né ele tá com 239 e tá simplesmente maravilhoso olha esse aqui gente, que lindo esse vestido ele tem um decote mais fechadinho, manga mais longa é de jersey também, porque todos os looks que eu vou mostrar nesse vídeo é dessa malha fria que tem um caimento impecável, não precisa de forro sabe aquele vestido assim, esse aqui tem um forro só no revel que até aqui, olha esse decote que maravilhoso, lindo ó, apaixonado por esse vestido esse aqui tá 239 e ele vai do, ele vai de 44 até 152 vamos para essa peça agora, a gente também dentro da jersey, malha fria eu estou hoje aqui na loja que tem só varejo pra vocês e na descrição vai ter o link pra você comprar essas peças olha que incrível esse modelo manga um pouquinho mais comprida, 7 oitavos ele tem uma estampa maravilhosa e esse tecido que você lava, você seca rapidinho você leva na mala, olha como ficou lindo bola mais boba e um drapeado porque deu uma boa disfarçada olha, olha que lindo que ficou demais né esse tá 179 e vai até o tamanho 46 estampa mais geométrica esse ó, com um transpasse e ele tem um drapeado, olha que graça gente que dá uma disfarçada na barriguinha esse aqui veste até um tamanho 46 talvez um 8, mas um 46 super bem olha que lindo que ficou esse também tá 179 pra vocês gente, olha esse que lindo ele tem um transpasse e ele tem tecido então você consegue fazer até mais fechadinho aqui ou você vai regulando de acordo com você gostar o comprimento dele é mais no joelho pra mim que eu tenho 1,68, então você vai pareando aí com a sua altura e ele tem esse transpasse, olha que delicadeiro tá vendo? olha que lindo que ficou olha gente gersa e essa malha fria que a gente ama demais esse também vai até o 46 e ele tá 179 aliás, todos que eu vou mostrar daqui pra frente é esse valor e esse tamanho só os dois primeiros que tem até o 52 mais ou menos separei mais dois pra mostrar pra vocês gente, olha que graça estampas super fofas que você pode usar em qualquer época do ano uma peça que com certeza vale super ter no guarda-roupa esses também estão ao mesmo preço de 179 e eles também vestem até o 46 mesmo vestido em outra tonalidade e ele tem também no Evazê pra quem ama o Evazê temos ele no Evazê no Poades construído olha que gracinha, gente se você amou, já sabe onde encontrar Eliane Fashion Modas a loja fica aqui nesse interesse que eu tô deixando ou se você tá longe é só clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo eles mandam pra todo o Brasil pelos correios beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo